Em Manaus, as empresas de ônibus são conhecidas por prestarem um péssimo serviço aos usuários. Só que dentro desse emaranhado de problemas, existe um incomum em todas as empresas. Todas descumprem a lei que obriga a fixação de panfletos educativos sobre o crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual é mais comum em locais públicos, como paradas e dentro dos ônibus. Quando acontece a insuportável encoxada, as mulheres que dependem do transporte público sabem o quanto é frequente esse tipo de crime. Tenho vários amigos que passaram por esse problema e as pessoas viram e também não fizeram nada. Tipo, ah, é só uma coisa normal, de aspas. Se aproveitando a visão de lotado, né, que é para fazer isso com as pessoas, né, estar se esfregando uma vez até eu discutir com o rapaz por causa disso, né. Em abril do ano passado, foi aprovada uma lei que determina a fixação de cartazes de combate e prevenção de abuso sexual em transportes coletivos. Para a delegada titular da Especializada em Crimes contra a Mulher, esse tipo de ação é essencial para a conscientização da população. Quando ele lê que importunação sexual é crime e que dá de 1 a 5 anos de prisão, ele já se recolhe que, queira ou não, ninguém quer ser preso. Em um ônibus como este aqui da linha Expresso, cabem mais de 150 passageiros durante uma viagem. E o panfleto educativo, ele não está nem na entrada do ônibus e muito menos na saída. E tem outros locais como este aqui que dá para colocar esse panfleto e não tem nada. O descumprimento dessa lei pode gerar uma multa para a empresa de 5 ou até 20 mil reais. A maioria dos ônibus de Manaus não possui qualquer tipo de informação sobre o crime. Nossa produção entrou em contato com o Sinetran para saber por que a lei não é cumprida. Mas não obtivemos respostas. No ano passado, 378 vítimas registraram queixas na delegacia. Nos dois primeiros meses deste ano, 90 casos foram registrados. Vamos continuar esperando uma resposta do Sinetran. E gente, olha, 2020 é ano bissexto. Hoje é dia 29 de fevereiro e é um dia extra encaixado no calendário a cada quatro anos. Mas eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Você sabe por que isso acontece? E quando alguém nasce nesse dia, como é que faz para comemorar aniversário? As respostas você vai encontrar agora na reportagem da Patrícia de Paula e do Edley Oliveira. Você sabia que a cada 1.461 pessoas, existe apenas uma que nasce no dia 29 de fevereiro? Para que isso seja possível, é preciso nascer em um ano bissexto. Esse empresário nasceu num dia como hoje, em 1968. Eu tenho aniversário de quatro, quatro anos é uma data. Então, uma pessoa que nasce nesse dia é uma pessoa que eu acho que é iluminada. Esse ano celebrou o 13º aniversário. Nem parece, né? Ele diz que só conta a idade de quatro em quatro anos. Minha filha tem 13 anos e eu estou fazendo 13 aniversários. E o meu filho tem 11 anos e eu tenho 13 aniversários. Então, daqui a pouco vocês estão mais velhos que eu. E quando não tem a data 29... Eu comemoro o dia 28, né? Porque fica complicado não ter a data, a gente tem aniversário e não ter a data. Mas existe um porquê das pessoas aí nascerem no ano bissexto. É que há uma configuração espacial da Terra em relação ao Sol. E se de repente, mesmo ouvindo eu falar assim, você não entendeu nada, nós trouxemos um físico para dar essa explicação para a gente. A Terra, ela orbita em torno do Sol. Além de orbitar, ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse girar em torno do seu próprio eixo caracteriza o dia e noite. E este tempo total dá em torno de 365 dias e 6 horas. Para quem não sabe, o ano tem 365 dias e 6 horas. Esse excesso de horas significa um quarto do dia. Somando em quatro anos, o tempo é de 24 horas. Ou seja, temos um dia a mais no calendário. E para organizá-lo na linha cronológica, temos um ano bissexto. O físico explicou ainda que tudo começou com um calendário chamado Juliano. Da época do imperador Júlio César, 45 anos antes de Cristo, que percebeu essa oscilação no movimento rotacional da Terra. Quem ganha com isso é o aniversariante da matéria, que parece viver uma adolescência prolongada. E olha que a jovialidade do César parece mesmo não ter fim. Legal, né? E gente, por falar no dia 29, hoje a nossa equipe foi conhecer o primeiro bebê que nasceu nessa data especial aqui em Manaus. O nome dele é Gustavo. Confira. E o primeiro parto registrado neste dia 29 de fevereiro de 2020 aconteceu aqui na maternidade do Alvorada. Só que os pais esperavam a Poliana. E quem veio foi o Gustavo. Mas para entender essa história, vem aqui com a gente que eu te explico. O nascimento de uma criança é um momento mágico para qualquer casal. A Genilso e Rosiane são surpreendidos pelo filho desde a gestação, quando as ultrações mostravam uma menina. E ela disse, meu Deus, como que agora? Eu tô preocupado, ela disse pra mim lá. Falou no meu rio do baixo, tô preocupado, porque... Tudo rosa e como que vai... Eu disse, agora não tem jeito. Troca aí com alguém, pão vende. Teve que improvisar o nome aqui na hora, teve que vir na cabeça? Na hora, na hora. Ainda bem que ele improvisou o nome lá e... Como que é o nome? Vai ser Gustavo. E não é que o Gustavo estava de olhos bem abertos e atentos para ver o que estava acontecendo? O bebê foi o centro das atenções neste sábado. A única dúvida é sobre quando comemorar o aniversário da criança. Ano de fevereiro, mês de fevereiro, um ano vai cair 28, né? E outro ano vai cair 29. E aí, como que eu vou poder fazer o aniversário? Uma vez ou duas vezes? Para lhe ajudar, seu Agenilson, lá vai minha dica. Comemore quando quiser. Todos os dias serão especiais daqui pra frente. Parabéns a todos os aniversariantes do dia 29 de fevereiro. E, gente, a edição deste sábado fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite e até segunda-feira. E, gente, a edição deste sábado fica por aqui.